Meu nome é Inhalin, eu tenho 14 anos. Minha criança filha do Plano Internacional há 11 anos. Essa é a minha comunidade. A nossa comunidade, a maioria das famílias tem a Horta de Caju. Quem está dando dinheiro, o cuco de Caju, o dinheiro de Caju, ele também, a minha família está vivendo ele, há tudo. Mas a família dele, a manga de menino está de escola, para trabalhar na Horta. No tempo de campanha de Caju, a manga de menino está ficando na casa, ele só. A manga de menino está ficando na escola, no tempo de campanha, mas está difícil. A manga de menino não tem que andar no caminho perigoso para chegar na escola. Não está lá na madrugada, não está lá na hora. Cota a socorro, a manga de menino está ficando na escola. Também fica fácil de progredir, porque a manga de menino está na escola, segunda-feira, na nossa comunidade. A manga de menino está ficando na escola, papai. A manga de menino está ficando na casa, para ver o dinheiro. Até 12 anos, a casa com homens de 40 anos, tem mais beijos de que eles. Nós trabalhamos com o Plano Internacional, para ter que fazer a mudança, para ajudar meninos para a escola. O Plano está na ajuda, para cumprir a escolas secundárias. Agora, crianças, a cabeça de Caju, a escola de Horta-bancas. Graças a o Plano Internacional, a manga de menino, que está a escola de San Arriba, para acabar com essa escola em um tempo mais curto. Nós trabalhamos com o governo, que só explica o casamento de meninos. Eu sou Feliciano Eu sou Baciro Eu sou Marta Filmamos isso com nossos telemóveis com treinamento em jornalismo móvel da Plana Internacional